Olá pessoal, o vereador Josmar Oliveira aqui no bairro do Monte Castelo, na rua Antônio Torre de Moraes. Vem comigo pra gente ver esse problema, essa reclamação aqui dos moradores. A prefeitura tá fazendo aqui essas calçadas e os moradores reclamam do desnive, né, que vai deixar as casas deles abaixo desse nível aqui e a água vai invadir. Vou conversar aqui com o morador. Meu amigo, como é seu nome? Meu nome é Doi aqui, mas o Luiz Carlos é conhecido mais pro Doi aqui no Monte Castelo. Conta pra gente aqui, conta pra gente o que tá acontecendo. Rapaz, a situação aqui é porque tanto ficou dificulta pra nós agora. Como é que a gente vai botar a moto da gente pra dentro aqui? Numa altura dessa, né, tem outros moradores que moram aqui, não tem como mais passar com a moto, você tá vendo aqui a altura. Pega aqui diretor, tem uma subidinha aqui que ele usa pra entrar na sua casa. A gente botava essa rampa, mas agora eles fizeram isso aí e não tem como passar. A questão da água que cai todinha ali, não tem como passar aqui, ó, você vê que é fechada ali. Certamente vai dar retorno na primeira chuva e vão perder aqui os troços, né? Perder geladeira, perder tudo, porque vai dar retorno. Não tem como passar, né? Tudo por culpa desse aqui, pessoal. Os moradores sugerem que seja feito, né, uma adaptação aqui pra poder garantir o direito dos cadeirantes. Deixa eu pegar aqui com outro morador, conversar aqui com o senhor. Como é o nome do senhor? Aeronaldo. 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 O senhor mora naquela casa ali. É. O que é que vai acontecer ali se a aproveitadora fizer essa obra? Vai passar duas fiadas, vai empatar, eu entrar com meu carro, eu vou ter que tirar, arrancar o portão e a água da chuva vai pra onde? Pra dentro da sua casa. Exatamente. E aí, como é que eu vou ficar? A gente tá aqui pra denunciar isso, tá, pessoal? A gente vai cobrar uma alternativa, se for o caso a gente vai acionar ao Ministério Público. O serviço tem que ser feito? Tudo bem, os moradores são a favor de fazer, porém que seja feito de uma maneira que não prejudica, não traga, exatamente, não traga prejuízo pra esses moradores, né, que terão grandes prejuízos se chover. Outra coisa, Jotar, é a moto que a gente guarda à noite e bota a moto aqui. Não tem como, a gente vai deixar a moto no meio da rua, as motos vão ser roubadas, né, porque não tem onde botar. A gente guarda a moto lá, não vai ter como passar. Eles disseram se eu quebrar pra passar com a moto, serei multado. Então eu vou deixar a moto a noite todinha na rua, porque não vai ter como passar mais moto. A gente não tem como guardar a moto dentro de casa mais, por conta desse vício aqui, ó. Calçada aqui já tá feita, era só colocar a rampa, né, se fosse o caso do cadeirante, fazer uma rampa ali, outra aqui, as calçadas já tá feitas. Se preocupasse com os calçamentos que tá faltando aqui no Monte Castelo, um esgoto, tamanho do mundo detrás da creche, né, do lado da creche um esgoto daquilo ali, céu aberto ali. Ninguém pode nem sentar na calçada de noite com tanto mau cheiro ali aqui do lado da creche aqui, no Monte Castelo. E dê uma olhada por nós aí, que nós somos esquecidos aqui no Monte Castelo. Pronto! Pessoal, a gente vai cobrar, tá, pra que esses moradores não sejam prejudicados. Peço que você compartilhe esse vídeo e siga também Josma Oliveira aqui no Instagram. Valeu, valeu! Tchau! Tchau!